MADALENA 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 A dançar o berengue, olha pra ela bailar, ela dançar o berengue, olha pra ela bailar, a dançar o berengue. Que vontade de chorar, ai quando eu me lembro de Angola, que vontade de chorar, quando eu me lembro de Angola. Mas o que eu me lembro de Angola, que vontade de chorar, quando eu me lembro de Angola, a dançar o berengue, olha pra ela bailar, ela dançar o berengue. Existia! Existia todos! Uambapana e cola, Uambapana e cola Uambapana e cola, só se come a cola Uambapana e cola, Uambapana e cola Uambapana e cola, só se come a cola, só é a cola Vira pra meia-noite, vem de madrugada Vira pra meia-noite, vem de madrugada Todos cansadores, todos chuchadores Todos cansadores, todos chuchadores Chegou a sexta-feira Vira pra meia-noite, vem de madrugada Chegou, chegou a sexta-feira Vira pra meia-noite, vem de madrugada 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 Lindo, lindo, beijinhos a todos. Diga.